Uma denúncia de que tinha acontecido um homicídio na zona oeste de Londrina mobilizou a polícia agora à tarde, tá? O helicóptero da polícia militar sobrevoou uma área de mata, deixa a tela aí, ó. Eles estavam ali na rua Serra da Formosa, né? O local era de difícil acesso e apesar de todos os esforços, nada foi encontrado, tá? Seria uma denúncia falsa? A polícia acredita que sim. Que foi aquele terrível trote que vira e mexe a gente noticia, né? O Pedro Marconi vai contar os detalhes pra gente agora. Várias viaturas foram mobilizadas e se espalharam pelas ruas do bairro. No céu, o helicóptero voava abaixo. O apoio era na busca dos suspeitos e com o objetivo de confirmar a denúncia. Neste momento, o helicóptero da polícia militar sobrevoou o Jardim Bandeirantes na zona oeste da cidade, dando um apoio aéreo. A polícia recebeu informação de que ocorreu um homicídio aqui e realiza buscas. Com apoio aéreo e também terrestre, esse homicídio teria acontecido nessa área de mata no final da rua Serra da Formosa. Os policiais estão lá no interior dessa mata, tentando buscar esse suposto corpo desse homicídio na zona oeste da cidade. A mata é extensa e de difícil acesso. Houve uma denúncia anônima no Copom informando que quatro elementos teriam entrado na mata com mais dois e ouviram tiros e que saíram só quatro elementos. Então a gente veio, vasculhou a mata, mas nada foi localizado. A princípio, a gente vai aguardar maiores informações, verificar se a denúncia confere ou se surgiu novas informações para a gente verificar novamente. Algumas pessoas com as mesmas características dos supostos assassinos foram abordadas, mas nada de risco foi colocado por elas, acabaram liberadas. A mata da rua Serra da Formosa é conhecida da PM Essa polícia sempre está batendo aqui, a gente sempre está vasculhando esse local, sempre está realizando uma abordagem. Tá aí. Nada encontrado, tá? A denúncia de homicídio ficou na denúncia, né? Ficou no alarme falso. Vamos continuar acompanhando. 6h19.